Oscar Zulu Alfa, pista 36 em uso, QNH 1018, reporte ingresso para o vento 36 Ok Oscar Zulu Alfa, está quente, vai reportar a zona do vento 36 E aí, Papá Romeu Hotel, Hotel Alfa? Papá Romeu Hotel, Hotel Alfa, Jundiaí Visual, pista 36 em uso, QNH 1018 Uno 018, prossiga Passou o Japi, está 4 minutos fora, pista 36 em Uno Ciente Hotel, Hotel Alfa, fique atento a um ultraleta avançado que ingressou para o Japi rumo do Eloy Provavelmente deve estar à sua frente E também temos um Tiago 152 ingressando por estádio para a posna 36 Ciente Hotel, Hotel Alfa Hotel, Hotel Alfa, reporte o travessor de Tuteva Pode dar uma travessor Bravo Delta Golf, sua posição 30 segundos do Eloy, Bravo Delta Golf Ciente Bravo Delta Golf, está autorizado o cruzamento do aeronimo rumo para o ingresso na terra do vento Fique atento a um Tiago 152 Reportou passando o estádio, está para o ingresso na terra do vento 36 Ciente, ficará atento ao tráfego, Bravo Delta Golf Oscar Zulu Alfa, reporte o ingresso na terra do vento 36 Informação de tráfego, a aeronave no Eloy vai cruzar para a terra do vento da 36 Bravo, Oscar Zulu Alfa Oscar Zulu Alfa Copiou a informação na posição da aeronave que ingressou na terra do vento Bravo Delta Golf, copiou Mais um minuto para o cruzamento O Oscar Zulu Alfa está no ideal de base da 36 Oscar Zulu Alfa autorizado, reporte não Bravo Delta Golf Ciente Hotel Tel Alfa, o ultraleve avançado já está no Eloy e está iniciando o cruzamento do hotel 90 a 36 Ah sim, está visual com o Eloy e o Hotel Tel Alfa Oscar Zulu Alfa, reporte ingressando no final 36 Bravo Delta Golf, está visual com a aeronave na base, Charlie 52 Final visual com a aeronave na base, o Bravo Delta Golf está sobre o aeródromo agora Ciente Oscar Zulu Alfa ainda não avistado, qual a sua posição? O Oscar Zulu Alfa está ingressando no giro base e vai ingressar na final da 36 Report final O Oscar Zulu Alfa está na final da 36 O Oscar Zulu Alfa prossiga para o pouso na 36 Vento O Oscar Zulu Alfa vai princess slide Aольшal Zulu Alfa Vou voar para o alvo agora. Iniciando o cruzamento do herói para terra no vento. O hotel, hotel, está no helói para o cruzamento. Sente autorizado, o cruzamento vai ser o número 3. Sente. Hotel, hotel, local de estacionamento após o pouso. Sente. 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 Bravo, Delta, Gol. Se na sequência do Tiago 512 na final, está autorizado a girar a base na parte final. Como número 2, Bravo, Delta, Gol. Sente. Autorizado a girar a base, Bravo, Delta, Gol. Está na base, Gol. Aovi, meu número 2, foi parte final. Se na sequência do Tiago 612 no. . Sente. 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 Para o outro ise e. Programa. Hotel Tel Alfa, avistado. Iniciando a perna do vento, Hotel Tel Alfa. Pascas do Alfa, solo dois trechos, emissão dois metros. Final, Gol. Total Uniforme, Brasil Delta Golf, vento 0304, nós autorizado, pouso pista 36. É livre o pouso do Gol. Grava Delta, Gol, foi autorizado. Hotel Tel Alfa, agora o número dois, número um, está na final, ultra leve avançado. Visual, está chegando base, Hotel Tel Alfa. Sentir, report final, Hotel Tel Alfa. Transport final. Vamos lá. Vamos lá. Papa Romeu, hotel onça, pista liberada, 27049, autorizado, pouso. Autorizado, hotel onça.